É uma das coisas mais lindas que pode acontecer Conhecer a verdade, conhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Eu quisera que você pudesse, antes de partir para a eternidade Ter esse privilégio, essa oportunidade de conhecer Jesus Como seu único e suficiente Salvador Que Deus possa abençoar todos vocês nesta noite Que esta noite possa ser uma noite extraordinária Que Deus possa falar com vocês através dos cânticos Que vão ser apresentados aqui nesta noite Porque Deus tem algo para vocês aqui Que a graça de Deus seja com todos vocês Pastor Elpino Santos, igreja o pão da vida Que Deus nos abençoe, amém Aí a palavra com o pastor Elpino Santos Obrigado pastor É uma gratificação ter o senhor aqui Abriletando o sétimo aniversário da Rádio Vida FM Só o senhor que sabe a luta de colocar uma rádio dessa no ar É isso? Muito obrigado Obrigado Amém